Fala pescadores! Essa é a mochila Fishing Box da Jogá e ela foi desenvolvida para ser a melhor amiga do pescador Aqui nós temos na cor azul com preta e a verde, um verde militar com camuflado muito legal Vou mostrar os detalhes dela os detalhes dessa mochila para vocês e tem muitos, muitos detalhes que vale a pena conferir um por um Vamos lá Aqui, logo de cá dá para perceber Alça de mão Pode carregar aqui Beleza? Atrás Você pode carregar como mochila Fica uma mochila, olha isso, que legal a alça Com regulagem aqui Pega nas costas A caixa é essa, certo? Olha que legal em cima Está vendo aqui? Isso aqui está almofadado Por quê? Pode ser o seu banco também Está bom? Banco Você pode estar sentando sentar nela aqui para pescar Olha que beleza Isso na caixa Para nisso Aqui, para alhecer Abriu 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 Olha as travas Que beleza, gente Só aqui Ó Travou Olha que firme Abriu Vou pedir para o Vinícius aproximar aqui Primeiro nessa parte aqui Olha isso Os compartimentos Que legal Está vendo? Vários compartimentos aqui E você pode Olha que legal Você pode Está escolhendo onde você quer Está vendo? Guardar de aqui Olha que show Aqui tem o encaixe certinho Essa daqui Aqui tem o encaixe certinho Está vendo? Beleza Encaixa aqui Olha isso aqui na tampa Pessoal Ó Que legal Guardou as coisas aqui Ó Fechou Quatro estojos Olha que beleza Ó Beleza Quatro estojos Na tampa Mais esses compartimentos aqui Vamos lá Fechei Virei Ó Lá vai Gravei Lá vou Agora Por dentro Abriu Olha o tamanho Isso aqui Eu vou mostrar para vocês Já Olha o tamanho Desse compartimento Interno É grande Cabe muita coisa Muita coisa Dá uma pensada Em cada detalhe Tá vendo Vendo essa bandeja Aqui Olha que show Galera Que show Ó Você encaixa aqui Ó Ficou a bandeja Lateral Olha que legal Olha que legal O tamanho Que fica Essa mochila Aqui ó Sabe colocando Sua isca Aqui Um lanchinho Tá Vai daqui ó Pegar Dá comente Separou suas iscas Tá O que você quiser Separar aqui Anzol Pra ficar mais prático Pra pegar Tudo Aqui do lado E já Tudo isso Acompanha ela Do lado Do outro lado Porta squeeze Olha aqui que legal Ó Sua garrafinha Sua isquise aqui Muito 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 show Tá bom E Na frente Ó Na frente Ó Olha os compartimentos Mais Aqui ó Interno Grande Ok Aqui embaixo da bandeja Tem mais um ainda Olha só Compartimento Na frente E mais um Com zíper Todo refressado Olha aqui Mais um Mais um aqui Tá vendo Que legal Tem muitos Compartimentos Muito Por isso Que ela é conhecida Como a melhor amiga Do pescador Beleza Pessoal É um item Muito procurado Pelos pescadores O pessoal Tá utilizando E sendo muito feliz Com essa mochila Tá ajudando Demais Você pode levar Todos os seus itens De pesca Aqui dentro E Já tá levando O seu banquinho Junto Ok galera Pessoal Essa mochila Essas duas cores Vocês encontram Na loja do Boto E o link Tá aqui ó Na descrição do vídeo Beleza Se inscreve em nosso canal Ative o sininho Pra ficar por dentro As novidades E deixa o like Nesse vídeo Valeu Boas pescarias Tchau 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 Tchau